olá pessoal a dica de hoje é para essa fonte da uau é fonte que vem com as novas versões de baterias de 2600 miliamperes na med clip na senior e na super taper encontra-se agora com plug chato e também para a versão brasileira o plug redondo a dica de hoje é justamente para evitar que as pessoas estraguem esta peça novinha tem gente já quer comprar um plug redondo fazer a substituição e achar que vai resolver o problema é em parte sim em partes não a plug chato vou sugerir para que vocês que têm um plug chato evite fazer a mudança porque a plug redondo é o que mais se vende porque é o que mais se quebra pode perceber porque é mais comprido então para começar para deixar para soltar esta este plug ele é diferente desta versão essa versão aqui todo mundo já conhece ela é sistema gaveta ou seja apertou aqui puxa ela toda ela sai e entra que nem gaveta para fazer a substituição desta aqui basta tirar esse e colocar o com plug redondo padrão a bnt só que aqui ó quem tem essa aqui sugiro que continue com plug chato usando um simples adaptador porque essa aqui ó vende pra caramba porque vira e volta esse aqui quebra é muito mais fácil quebrar porque ele é muito mais comprido não como vocês podem ver então vou tirar aqui e vou apresentar aqui olha a diferença olhando de perfil vocês podem ver que ela praticamente o pino a mais então por isso que acaba quebrando com mais facilidade então aqui ó tanto de um lado como de outro vocês podem ver que é muito comprido então essa aqui todo mundo já sabe já conhece agora esse daqui entrou no mercado e não é a mesma mecânica de tirar essa peça é tem que apertar aqui mas não pode jogar tudo para fora porque se jogar ele acaba entortando essa peça porque ele não foi feito para escorregar totalmente para fora porque tem um obstáculo aqui ó se fosse aberto não teria problema nenhum o problema que tem gente que vai colocar aqui assim o que colocar igual se colocava o outro mas o problema é justamente isso se forçar ele acaba entortando e aí ó perdeu porque o contato dele está justamente nessa elevação ele tem que estar levemente elevado para que tenha os contatos faça o contato aqui ó então a forma de colocar ó é aqui no meio ele se encaixa aqui ó para poder depois apertar quer fazer a substituição então ó aperta empurra ele até aqui tá puxa porque encaixa aqui ó é esse sistema esse sistema de encaixe e parcialmente gaveta então aqui ó levou puxou aqui se quiser substituir ó aí foi a mesma coisa tem um encaixe aqui certinho tem uma saliência e essa saliência aqui que tem que ser colocada aqui colocou encaixou e é só fazer isso aqui ó só que isso aqui é a mesma coisa ele é muito mais comprido vocês podem ver que ó é o pino redondo praticamente todo ele ó então é muito mais fácil quebrar essa peça sugiro que quem tem o plug chato usa um adaptador simples e continue utilizando aqui mas quem não quer continuar com o plug chato quer fazer a mudança vai aqui a dica para evitar acidentes colocou e tá feito mas ó a diferença lembrando em é grandinho eu tô gravando esse vídeo justamente porque eu tive que arrumar uma fonte cliente vai comprar uma outra fonte novinha hora que eu peguei hora que o cliente trouxe né pra 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 eu entender o que aconteceu aqui tava torto então esse vídeo está sendo gravado para que vocês evitem perder uma fonte novinha a vantagem hoje da dessa essa fonte que ela vem escritual coisa que antes não vinha escrito não é nada né aliás só vem aqui essas informações entrar valores de entrada de saída é quatro são quatro volts não adianta querer usar essa fonte no lugar dessa tá até porque os terminais aqui ó são diferentes aliás são muito frente se fosse se serviço né de um para outro ao alfabricaria com a mesma conexão mas não é essa daqui é 5 volts é justamente porque foi corrigido algumas alguns problemas que a máquina estava tendo essa aqui por exemplo queimava bateria essa aqui a bateria é tá livre de curto circuito então não se perde a bateria não se perde a máquina né o curto circuito que tinha e com essa versão foi corrigida então lembrando que se quiser descascar se quiser por exemplo moldar para encaixar você vai ter problemas porque essa daqui é 5 volts não tem como mostrar que é muito grande a letra né então 5 volts e 4 volts se quiser utilizar a bateria de 2600 miliamperes com este carregador pode ser utilizado entretanto o tempo de carga se estende um pouquinho mais por ser 5 volts o tempo de carga é um pouquinho mais reduzido e com esse daqui vai ser um pouco mais prolongado 4 volts e 5 volts essa é a dica atual para você e aí e aí